Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o envio em massa pela Shopping ou então estar agrupando as PLPs. Então aqui, eu coloquei uma folha aqui para esconder o produto, mas aqui no caso eu tenho 3 envios. Então para agrupar todos esses envios em uma única PLP, nós clicamos aqui, envio em massa. Logo após isso, nós vamos selecionar todos os produtos que serão enviados e depois organizar envio em massa. Depois você clica em Confirme. Então vai abrir essa janela. Vamos esperar carregar ali. Depois de carregar ali embaixo, você clica em Gerar. Depois você vai em Selecionar manualmente os documentos de envio. E aí você escolhe aqui no caso, etiqueta de envio, junto com a declaração de conteúdo, Gerar documentos selecionados. Então ele está carregando. Então ele está carregando. E ali já vai aparecer as três etiquetas, no caso em uma só PLP e abaixo a declaração de conteúdo. Aí no caso você só clica em Imprimir o documento. E aí você pode estar fazendo a impressão. Tá bom? Então essa é a dica de hoje. Espero aí ter ajudado a todos. Até a próxima.